Esperanto Notícias, informativo da Associação Paulista de Esperanto Redação, Paulo Sérgio Viana Locução, Ana Lobo de Carvalho 15 de julho de 2023 O dia do Esperanto Em 26 de julho de 1887, o Dr. Sammerhoff publicou pequena brochura que viria a marcar a história da humanidade. O primeiro livro apresentava os fundamentos de uma nova língua, que ele planejara de modo genial com a finalidade de contribuir para a paz e fraternidade entre os homens, o Esperanto. Desde então, a comunidade de falantes do novo idioma, que hoje alcança todos os continentes, unida pelo mesmo ideal, celebra a data como o dia do Esperanto. Nesse dia, todos os anos, eles trocam mensagens de amizade e intensificam o esforço de divulgar o movimento por todos os meios. Depois de mais de um século, o Esperanto ainda é pouco conhecido. Uma ideia tão proveitosa para todos merece esse esforço. O Esperanto não visa substituir as línguas nacionais, mas ser a segunda língua neutra de cada povo. Ao contrário, visa proteger as culturas locais, às vezes ameaçadas pela avassaladora pressão global. Venha conosco por um mundo de comunicação mais justa e democrática através do Esperanto. Correio da Unesco em Esperanto Novo número da revista Correio da Unesco, janeiro-março de 2023, está disponível em Esperanto. A prestigiosa publicação internacional traz como tema principal a matemática. Uma série de artigos analisa a importância de inserir a matéria no dia a dia de todas as pessoas, retirando-a da dimensão de pura teoria e abstração. Os algoritmos essenciais para a inteligência artificial são modelos matemáticos atualíssimos. O Correio da Unesco é publicado em seis línguas oficiais da Unesco e também em coreano, português e catalão. A versão em Esperanto se deve a extenso trabalho de equipe em que participam tradutores e revisores de várias partes do mundo. Está disponível gratuitamente em PDF no link da descrição do áudio. Esperanto, a verdadeira língua internacional.